Como que a expansão do 5G impulsiona o Edge Computing? Então, a gente acredita que o 5G, na verdade, é uma tecnologia que vem a trazer uma série de benefícios não só para os consumidores, mas também para as empresas. E para a gente levar a tecnologia 5G, tanto para empresas quanto para consumidores, a gente percebe a necessidade de você estender os serviços mais para a borda, abrindo muitas vezes mais data centers e levando a computação e armazenamento mais próximo tanto dos consumidores quanto das empresas que vão estar usufruindo dessa conectividade avançada. Há uma demanda maior para o Edge Computing no Brasil? Há uma procura maior para se fazer pequenos data centers para ter o Edge Computing funcionando? A gente vê uma demanda crescente. A gente percebe que cada vez mais as empresas estão buscando por novas formas de entender o comportamento do seu cliente, novas formas de poder trazer mais eficiência para o seu ambiente. E muitas vezes você consegue isso com informações instantâneas, com os famosos insights. Isso traz uma consequência, traz a necessidade do Edge Computing. Então, empresas das diferentes segmentos, a gente fala de manufatura, de retail, de governo, estão buscando cada vez mais por aplicações que possam usufruir o melhor da tecnologia do Edge Computing. Quando a gente fala de 5G, é um grande volume de dados, há uma necessidade enorme de processamento. Aonde que a Dell se posiciona nesse mercado de 5G? Olha, ela se posiciona em todas as partes, na verdade. A gente fala do core ao Edge ao RAM, do core até o RAM. Então, assim, tanto ajudando as operadoras a formar, a montar os seus telco data centers, hoje numa visão aberta e desagregada, e também ajudando esses service providers a levar o sinal do 5G e os serviços do 5G cada vez mais próximos dos consumidores, muito agora com os que eles chamam de Near-Ed data centers ou Far-Ed data centers. Então, a Dell está posicionada com soluções de hardware, software e serviços, justamente buscando auxiliar as operadoras a expandir o 5G de uma forma mais ampla. O que é o Near e o Far-Ed data center? É uma boa pergunta, né? Então, existem várias definições em relação a Edge data centers, né? Mas quando a gente fala de Near data centers, são data centers que oferecem os serviços, muitas vezes, para vários usuários que estão ao redor daquela localização geográfica. Quando eu falo usuários, eu estou falando consumidores e empresas. Quando a gente fala de Far-Ed data centers, aí a gente está falando de algo bem mais distante. Muitas vezes são os cell sites, ou seja, os sites que hospedam lá as estações de rádio base, né? As antenas e os rádios que levam o sinal do 5G para as pessoas. Um outro exemplo interessante de Far-Ed é a implementação de redes privativas, né? Ou seja, onde ali você tem uma estrutura de core de rede de acesso voltada para atendimento a um cliente específico. Como é que a Dell avança no mercado de redes privativas? A gente sabe que as tags estão se movimentando. É o mercado B2B, que é o mercado que as tags estão começando a explorar. Como é que a Dell se posiciona também nesse mercado de redes privativas? Fortemente, fortemente. A Dell, hoje, ela tem um programa de Private Wireless, um programa associado à construção de soluções relacionadas a Private Wireless e Private 5G, onde redes privativas é parte desse programa, né? Então, a gente tem parcerias com empresas como, por exemplo, Airspam, Expeto, Druid, que são líderes no segmento, onde a gente constrói soluções validadas que usam de nossa infraestrutura, servidores, armazenamento, suítes de rede, para que a gente possa criar uma solução totalmente validada para a Dell e levar essa solução pronta, tanto para as operadoras, para que elas possam revender como um serviço para o cliente, ou mesmo para um cliente final. Caso ele deseje montar a sua própria rede privativa, a Dell tem como entregar a solução direta para o cliente final. Aqui no Brasil se fala muito de rede privativa, mas ainda são poucos os casos efetivos. Você acha que esse mercado avança em 2024? Ah, eu acho que tem tudo para avançar, sabe? Eu acho que as empresas estão buscando pelos casos de uso. E na medida que a gente começa a ter cada vez mais casos de uso, onde o 5G é parte integrante disso, a gente percebe que a tendência é que o conceito de redes privativas tende a avançar. E as próprias operadoras estão buscando essas opções, fazendo parcerias com várias empresas, para levar essa solução para as enterprises, para poder explorar o máximo potencial que o 5G oferece.